Eu, meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Bom dia a todos, inicialmente quero comentar o ministro Silvio que está hoje fazendo duas grandes atividades aqui no Rio Grande do Sul Uma reinauguração do aeroporto Salvador Filho Que é uma belíssima notícia, ministro Nós temos que reconhecer o esforço do governo federal Para equilibrar o contrato com a FRAPOR Para oferecer a FRAPOR, para o perfeito, as intervenções necessárias E a participação do governo do estado O decreto assinado pelo governador tem isenção de ICMS Em qualquer tipo de atividade que precisasse a reconstrução do aeroporto Então quero registrar aqui novamente meus agradecimentos É importante trabalhar em conjunto, cooperação entre o governo do estado e o governo federal Com todos os sentidos na reconstrução do Rio Grande do Sul Vou recomendar o ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social, Paulo Pimenta Ministro do Turismo Substituto, Ana Carla Machado Presidente da FIERICS, nosso anfitrião Deu Conterrâneo, que está notando a patrulha Cláudio Bia Em seu nome saudar toda a diretoria Todos os empresários aqui presentes Todos os demais presidentes, dirigentes de federações, associações comerciais, industriais Do agronegócio do Rio Grande do Sul Seu presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas O prefeito de Arroio do Sal, Bolão Seu vice-prefeito também E o prefeito eleito, Luciano, que está aqui hoje também Vou cumprimentar o senador Luiz Carlos Nais Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Hernani Polo Todos os deputados federais aqui presentes Os deputados estaduais Demais autoridades Me permitam aqui encurtar o protocolo Porque o ministro vai voltar à Brasília E as falas devem ser rápidas e objetivas aqui A primeira coisa que eu queria dizer É fazer um reconhecimento Porque eu fui deputado estadual E deputado estadual daquela região Lá, Sul de Tramandaí, próximo Arroio do Sal E promovi duas audiências públicas Ao meu mandato sobre esse assunto Eu quero aqui fazer um reconhecimento a duas pessoas A primeira delas Como o senhor já falou Que foi o idealizador desse projeto Uma pessoa que lutou muito por esse projeto Um sonho que está o deputado de sur Querendo tirar do papel Ex-deputado federal E certamente uma pessoa que sem isso Talvez nós não estivéssemos hoje aqui Conversando sobre esse projeto E por isso mesmo Aqui uma salva de palmas O Carreon 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 Muitos não acreditavam Muitos não acreditavam Pensava que no império Antes da proclamação da república Esse porto já foi aventado E o Carreon que me contou essa história Em uma audiência pública Lá em Torres Que nós tivemos que chamar o choque Nós tivemos que chamar o choque Porque os ambientalistas estavam contra o projeto E queriam invadir o salão Onde nós estávamos fazendo a audiência pública Sem mesmo sequer conhecer o projeto Sem sequer conhecer o projeto Já era um ponto Nós desistimos ali Né? São Carreon Então Meus parabéns Muito obrigado E a segunda pessoa Eu quero fazer esse reconhecimento Porque Quando ele começou a falar publicamente Muitas pessoas duvidavam Vou ser sincero aqui Muitas pessoas duvidavam E O senador Reis Nunca deixou de acreditar Então se não for o senador Reis Também nós não estaremos aqui Hoje Parabéns O senador Reis A senhora Nós temos que reconhecer Quando os políticos Os nossos representantes Fazem um trabalho adequado Correto E hoje Estamos cada vez mais vendo Se tornar realidade Esse grande projeto Que é o Porto Meridional de Arroia do Sal Primeiro quero dizer o seguinte O investimento é privado O investimento vai ser De um terminal de uso privado Assim como tem em Santa Catarina Lá em São Francisco do Sul Na região É um terminal Muito qualificado Entre outros tantos clubes Que nós temos no Brasil Mas O poder público Tem que acompanhar Com investimentos Complementares De suporte Especial Na infraestrutura logística Porque a região Do Litoral Norte Hoje Ainda não tem condições De poder receber O fluxo de veículos De carga De tri-trem B-trem Que terão que circular por ali A própria Estrada do Mar Precisa ter uma qualificação Talvez uma nova ligação Entre a Estrada do Mar E a BR-101 A própria BR-101 Talvez Que hoje está concedida A CCR E também a Rota do Sol Para trazer a carga Do metal mecânico De Caxias A Grande Caxias A Serra E também do interior Que vem lá O pessoal do Fumo Enfim Toda a produção gaúcha De várias culturas Vários produtos Importantes E também Nós temos que conectar Com o assunto Das ferrovias Porque Porto sem ferrovia Perde competitividade Então nós vamos precisar Também falar um pouco Sobre ferrovias E o momento É propício para isso Na medida Nós estamos discutindo Com o governo federal O ministro Pimenta O ministro Silvio Com o ministro Renan Filho Com a NTT Sobre a péssima concessão E não é de agora Não é desse governo É de agora A década de 90 Que a Rumo Tem hoje Sobre a sua égide E que infelizmente Não peça um bom serviço No Rio Grande do Sul E que a nossa malha ferrovia Hoje ministro Não tem conexão Mais com o resto do Brasil Nós estamos isolados Aqui do resto do Brasil Então muito trabalho Eu quero também reconhecer Com o esforço do secretário De transporte Que é bodeário Do ministério de transportes Que tal O secretário Leonardo Ministro Bernan Que tem conversado conosco Vai ter um grupo de trabalho Sobre isso O estado do Rio Grande do Sul Vai estar presente Para a gente poder discutir Esse assunto E o porto de a noite Só é fundamental Que esteja sobre a mesa Nessa discussão Então contem com o governo do estado Trago aqui o abraço Para o governador Eduardo Leite A palavra do governador Do governo do estado De que nós estamos juntos Nesse projeto E queremos muito colaborar Não só acompanhando O andamento do mesmo Mas também já Formulando Planejando E viabilizando As eventuais intervenções Da infraestrutura regional Porque é um projeto Que vai mudar O litoral norte Para melhor E certamente Vai melhorar muito A economia do Rio Grande do Sul Muito obrigado 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 Obrigado